Relação ao Ângelo, ele tem 16 anos e a gente já falou e já discutiu muito, as decisões que ele toma em campo são muito da imaturidade dele como um jogador profissional, ele foi lançado nas pressas de se ter aquele jogador, o Cuca querendo lançar um jogador, trazer uma promessa, ser o novo raio da Vila Belmiro, e aí aquela promoção precoce dele, ele é um jogador que está em formação, é um jogador que tem talento sim, que vai ser desenvolvido sim, mas que a gente vê ainda dentro de campo, que ele não tem essa maturidade, ele toma decisões muito erradas, na hora de tocar a bola ele prefere carregar um pouco mais, na hora que ele tem que carregar um pouco mais, as atitudes, as decisões que ele toma em campo ainda são de um jogador de 16 anos, que precocemente sim, para mim, na minha opinião, porque ainda vinha informação, ainda vinha a imaturação dentro da base do Santos, não foi feito da forma correta, é diferente você pegar outros jogadores, são personalidades diferentes, são atitudes e posicionamento em campo diferente, óbvio que essa mesclagem é importante, a gente entende que seja importante, mas eu entendo que o Santos precisa muito mais de qualidade, hoje a prioridade do Santos é pensar em qualidade, um time competitivo para a próxima temporada, essa molecada vai ajudar? Vai ajudar, só ajudar, mas não vai resolver o problema que o Santos tem. Com esse time que está aí, Natália, deixa eu só falar um pouquinho, desculpa refutar, com esse time que está aí, o Ângelo, aí eu discordo de vocês, ele é o cara que finta um, dois, ninguém encosta ali para fazer um, dois, esse é o problema, o Marinho, ele pega na bola, não consegue fazer o que ele faz, então, tecnicamente, o Ângelo é muito mais jogador do que o Marinho, o cara hoje toma atitude de pegar a bola e tentar fazer tudo, porque ninguém encosta para fazer um, dois, não tem um jogador de qualidade ali para aparecer, por isso que o cara é obrigado a fazer o que ele tem que fazer, pegando um time com experiência, mesclando bons jogadores, isso já vai aparecer, ele já vai deixar de fazer, porque quando ele pega no mano a mano, ele vai e consegue resolver, hoje quase que ele conseguiu, na hora do arremate é que ele foi travado, então, ele é um belo jogador, agora alguém tem que encostar para poder fazer, para clarear as coisas, para mim, muito mais jogador do que o Marinho. Gente, vou lembrar só uma coisa do Ângelo, o Jorge Andrade deu entrevista para o canal do Esporte por Esporte, você que está aí, agora está lotado aqui, os caras falam que não pode falar do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, tinha 200, agora tem quase 500, então, todo mundo lá vendo o jogo do Corinthians e do Flamengo, depois a gente não pode falar aqui do jogo, mas tudo bem. O Jorge Andrade, aquele Jorge Andrade, aquele, que quase enterrou o Santos, quase jogou o Santos na Série B, que quase acabou com a história do Santos, maculando aí a bandeira do mastro da história do Peixe, falando um pouco do hino, colocando o time na Série B, porque não sabia nada de administração de futebol, não sabia nada de futebol, e foram deixando, 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 ele fez o que ele quis aí, fez tudo mal, fez tudo ruim, péssimo dirigente. Ele falou pra gente, na entrevista, o Cuca chegou, falou assim, e aí, tem algum jogador bom aí nessa base? Olha o nível de profissionalismo. Tem algum jogador bom aí nessa base? O dirigente, que não conhece nada de futebol, mostrou isso, falou assim, pô, tem o Ângelo aí. Ah, tem o Ângelo, tem? Pô, deixa eu ver o Ângelo e tal. Pegou e meteu o cara no Maracanã com 15 anos pra estrear. Esse foi o planejamento do Cuca pro Ângelo. Esse foi o planejamento do Santos pro Ângelo. Quem indicou foi um diretor de futebol, e o Cuca, pra dizer que lançou o cara, porque deve ter visto no treino que ele é diferenciado, o Cuca não é bobo, meteu o cara com 15 anos no Maracanã. Então, sabe, vou te falar, viu? O fato do Ângelo estar jogando agora como titular, titular não, né? Ele entrou na vaga do Marinho, que se machucou hoje, nem titular. Ele teve dois jogos como titular aí, porque o Santos perdeu jogadores também, né? O Santos tá com vários atacantes fora aí. O Lucas Braga saiu, o Tardelli mais desfalca do que joga, o Batistão, que foi contratado, a maior contratação dessa diretoria, pelo menos o maior salário dessa diretoria, contratado por essa diretoria, também se machucou. Então, o Santos teve problemas. Então, não é que a gente tem que ser justo também. Não é que estão antecipando o Ângelo, ele tá no elenco profissional, está sendo mais usado agora, porque vários jogadores, o Carilli perdeu vários jogadores do setor, teve que abrir mão como hoje. Mas como não estão antecipando? Não estão antecipando? Não, porque parece que a gente tá falando que o Santos já tá contando com o Ângelo. O Ângelo jogou dois jogos como, dois jogos este ano como titular, foi dois jogos, né? Um jogo que não valia nada, da Copa do Brasil, jogo de volta. O Santos valeu, né? É, o Santos tinha vencido aqui por 4 a 0, podia perder lá por 3. Mas o Santos não conta com o Ângelo, por que subiu ele com 15 anos? Não entendi. Subir não é o problema. Como não é o problema? O cara perde a base toda? Quantas categorias de base tem? Não, Leonardo, eu não tô falando de ter subido ano passado. Nesse ponto eu concordo com você. Eu tô falando da utilização dele neste ano. Eu não tô te confrontando, eu tô querendo te dizer o seguinte, se tu tem aqui a categoria, sei lá, começa no sub-11, sub-11, sub-13, sub-15, o cara passou por 3 categorias e pulou para o profissional. Sim, ele não teve tempo de jogar no 17 e ser o cara, ganhar o brasileiro, jogar uma copinha, como falou o Anderson aqui pra mim, carregar o time, liderança. Ele não teve nada, meteram o cara com 15 anos no profissional. Eu acho que o ano passado foi prematuro. Esse ano, o que eu estou querendo dizer aqui, eu tô justificando, que parece que o Santos tá aí colocando ele pra, né, antecipando aí o aproveitamento dele no time principal por conta da necessidade. Não é que eles estão, não é que o Carilli tá desesperado, não é que ele não tem mesmo ninguém. O Santos perdeu vários atacantes nesses últimos jogos aí, nas últimas rodadas. Então é isso que eu quero dizer. Quanto ao jogador subir com 16, com 17 anos, normalmente esse é o caminho. Agora, a gente tem que reconhecer... Tu acha que é um caminho do 16, 17 anos subir pro profissional? Não, eu tô falando normalmente esse é o caminho. O cara trilhar no time, subir 17, subir 18, se preparar e chegar no time profissional. Ah, não ir pro profissional direto. Agora, a gente tem que reconhecer que no Santos as coisas acontecem um pouco diferente. E tem justificativa. Quantos e quantos e quantos jogadores o Santos lançou aí com 16, 17 que deram certo, que explodiu e deu certo. E quantos deram? Sim, na história recente. O Ângelo, por enquanto, pelo que estamos vendo aí, não dá pra dizer que está atrapalhando a carreira dele. Pelo contrário, eu acho que ele tá ganhando experiência. Eu acho que o ano que vem o Santos passa a ter um jogador, mais um jogador importante pra essa posição.